Bom dia, o que a gente vai fazer? Bom dia, bom dia. Estamos falando de um preço alto. Querido, hoje é o último dia de prazo de entregar o trabalho. Aí, se a gente esquecer, eu posso entregar amanhã? Só que não vai valer mais o mesmo ponto. Depois eu vou falar mais forte. Professora, eu vou entregar na escola hoje. Vou entregar hoje pra ser aberto. Professora, eu não consegui pegar o trabalho, vou ver se eu consigo pegar hoje, tá? Tudo bem, quer entregar hoje pra ser aberto? Até hoje. O ideal seria na hora da aula. Eu já levo pra corrigir. Mas quem vai fazer depois, por exemplo, mais tarde? Não vai valer o mesmo ponto. É porque eu tenho que fazer o trabalho. Tá bom? Pessoal, deixa eu chegar lá. Pessoal, da sala, já vai pensando o livro. Eu vou passar dos dois trabalhos. E aí. Então, eu fico. Olha só, o pessoal de casa já vai abrindo. O livro e o de casa também. As páginas. Aquele exercício da Unidade de Queroxão, que seria... Você vê a página que está lá? 92. E a página... 98, né? O desse coordenado. E a gente dá um filho aqui. E o quê? Não, não. Não, não. Tá. Olha só, gente. Quem quiser... Então, olha só. A gente vai aqui. Já abram lá. Na 92, na 108. Quem tem que separar, tem que ficar aberto também. Aí vamos ver. Quem em casa... Não, não é para fazer agora não, Bruno. Esse 92 era para ter feito umas três semanas atrás. Mas aí eu deixei entregar hoje. Então, vamos lá. Quem fez em casa? Pablo, ajuda? Eu. Não faço. Julio, faz assim. Julio, pode mostrar. 92 e 78. A 92 e a 108 eu não fiz. Você não botou figuras, né? Não, eu não achei. Tá. Então, tem figuras. E 92. A 78 você não fez. Não fiz. Mais alguém, gente? 50. Gritmo. Só vai ter o E no final. Alguém... Espera aí. Gente, isso aqui é... Tá de ponto. Quem? Mas em casa tem, gente, que queira mostrar. Olha, aquela página 92 eu dei três semanas. Aliás, já era para ter entrega três semanas atrás. Isso já tem um mês. Professora. Mas eu deixei para pegar os dois juntos. Mais quem? Professora. Tia, eu não estou com o livro aqui porque eu estou viajando. Aí eu só trouxe o caderno. Ah, mas é... Lembra que a tia falou que poderia fazer no caderno também? Não é, gente? É, mas eu não fiz no caderno. Eu fiz no livro. Ah, não. Então, poxa vida. E era para apresentar hoje. Mas você entregou o outro dos figurinos que vai de ponto? Entreguei. Ah, então o processo vai ser ponto do outro. Mais alguém em casa fez? Até agora, só a Júlia que fez uma página só. Mais quem em casa fez, querido? Eu fiz a página 92, só que eu não pintei. Oi? Fiz a página 92, só que eu não pintei. Ah, tudo que vai. Pelo menos fez aí. Eu anoto aqui o que você fez. Aproxima mais. Ah, você só fez o texto. Tá bom. Não fez outra página, Luana? Não fez a página? Não? Não. Não. Espera aí. Deixa eu só... Terminando. Deixa eu só que os meninos e meninas puderem me ajudar. Posso, Tantinho? Quem faz em casa, gente? Só o Júlia e o Lone, que fizeram a página só. É isso mesmo? Esse da página 78, era para ser entregue semana passada. Eu ainda deixei para entregar hoje, inclusive, para 92. Professora? Professora? Oi? Mais alguém? Mais alguém, gente? Fez? Não, né? Então, tá bom. Então, só dois alunos fizeram. E valia a conta que eu falei que era para somar para os trabalhos das figuras. Aí, agora, pessoal, olha só. Pessoal de casa. Eu tinha passado. Tati, eu vou chamar a Tati. Você faz o que? Você ouviu o que você fez. Olha só, queridos. Eu passei. Fábio? Vou levar mais, por favor. Não, mas não é para copiar. Ele já quer que você fez. Mas eu tenho que fazer agora. Tá? Olha só. Eu passei... Isso vai em casa e vai aqui. Para aqui. Eu tinha passado a revisão no livro, né? Dos capítulos 5 e 6. E pedi para vocês fazerem para hoje. Dei até um certo na aula passada para você, né? Expliquei tudo. E aí, quem não fez... Enquanto eu estou passando o visto. Os amiguinhos que fizeram, né? As atividades que valiam ponto, as duas atividades do livro. Vai adiantando o seu exercício. Ah, eu deixei de fazer alguma coisa. Eu não fiz. Então, seria a página... Seria da página 110 a 113. Exatamente, Maria Augusta. 110, 111, que eram exercícios da unidade 5. E 112 e 113, que eram exercícios da unidade 6. Tá bom? Então, não tem mais ninguém em casa que tenha feito os trabalhos, né? Que eu pedi no livro. Ou no caderno. Pode pensar. Clara. Ou, Clara, pode pensar. Pode mostrar. Não, depois do recreio, não. Mostra agora. A tia está vendo agora que depois do recreio tem várias atividades. Clara, querida. Eu só estou mostrando quem fez, quem fez, quem não fez dor. Vai mostrar, Clara, ou não? Clara, querida. Você vai mostrar ou não? Não está respondendo. Olha só. Então, pessoal de casa, 110 a 113, tá? Espera aí. Só um instantinho, ó. Quem não terminou? Terminar. Só um instantinho. Depois, três exercícios da página 710, até 113. Mas quem não fez? Eu estou colocando aqui, ó. Professora. Oi. É, sobre a página 92, eu fiz. Mas só que eu não estava conseguindo abrir o áudio. E eu saí sem querer também. Pode continuar aí, ó. É, aqui. Professora, Deusinho, não ficou muito bom, não, mas... Meu cachorrinho. Ah, muito bonito. Então, tá. É... 92. Fez 108 ou não, Rionda? Não, não consegui fazer. Tá bom. Fez, olha só. Agora, enquanto eles estão, ó. Eu já pedi pra eles. Quem não fez terminar os exercícios da 110, 103. Na primeira, ali, ó. Você... É, Caíque? Não. João Rita, né? João Pedro. Primeiro é do João Pedro. Quem fez 92 e 108? Tá. Aí ela vem, daí depois você vem. É. Tá. O que é? Cuidado, ó. E aí? Oi, só um instantinho, que agora a tia tá no trabalho. Vem você, João Pedro. Vem você, João Pedro. Vem você, João Pedro. Vem você, olha só, faz aí o intervalo, aí daqui a pouco a gente toque, tá, querida? Tchau. Tchau.